Nunca mais R. MDC e MMC. Olha isso. O 2 divide os dois. Logo, eu coloco de vermelho. Vai dar aqui, ó, 15 e aqui 9. E agora? O 3 divide também os dois. Coloco de vermelho. Vai dar o quê? 5 e 3. Agora o 3 só divide esse. Coloco de azul. Aqui deu 1, aqui deu 5. E o 5 só divide esse. Coloco de azul. Deu 1 e 1. Acabou. Cheguei na unidade. E quem vai ser o MDC? É o produto dos dois vermelho. 2 vezes 3, o MDC é 6. Quem será o MMC? O produto de todos. Está aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. 9 vezes 10, 90 é o MMC. Compartilhe!